No que diz respeito à revogação, Sr. Deputado, andou distraído nestes últimos anos. O Governo, o que mais fez, foi solicitar a revogação de decretos legislativos regionais, nomeadamente na altura do PEF. Nós recomendamos ao Governo porque entendemos que esta é uma matéria que deve ser objeto de negociação entre o Governo e os parceiros sociais. E que o Governo está em ótimas condições, está em melhores condições para esta renegociação entre os parceiros sociais e que devia incitar esse caminho. Não é por entender que o Parlamento não tem esses poderes. É óbvio que o Parlamento tem o poder de revogação. Mas entendemos que seria melhor assim. Já agora aproveito para responder. A Sra. Deputada Silva Vasconcelos colocou a questão da adaptação à lei nacional. Nós temos algumas dúvidas. Visto que a Polícia Florestal no território nacional está extraída na GNR, não sei até onde é que este Parlamento tem poderes para adaptar neste contexto disso. Obrigado, Sr. Deputado. Para responder até a palavra, Sr. Deputado Ficardo Vieira.